Olá pessoal, hoje a gente vai falar do macacão jean. Tá aí uma peça super prática, estilosa e despojada da década de 90 que tá fazendo o maior sucesso nessa temporada. A primeira vista ele pode não ser a peça mais fácil de combinar no armário, mas com alguns truques o macacão se adapta e acaba vestindo bem aí todos os tipos de manequim. Pra começo de conversa, se você lança mão de camisa social, top, gola alta e aquela camiseta mais podrinha, já é meio caminho andado. Mesmo assim existem algumas regras que a gente pode seguir pra acertar em cheio. Se a tua ideia é montar um look com macacão mais com carinha de final de semana, é muito importante você fazer uma combinação com camisa social manga longa, por exemplo. O xadrez é uma ótima pedida, não tem erro, é uma estampa que tá na moda. Nos pés você pode optar por uma sapatilha ou um tênis, já que a proposta vai ser mais casual. Agora se a tua ideia é levar o macacão pro escritório, pro trabalho, aí a dica já é apostar numa camisa com um material mais nobre. A seda é uma ótima pedida, ela funciona super bem, ela vai deixar o macacão mais chiquezinho. E nos pés você pode optar ou pelo saltão ou uma sapatilha mais arrumadinha. Não tem erro, ele vai ficar elegante, vai te deixar super bonita e arrumadinha pro trabalho. E por último, duas regrinhas básicas. A primeira delas é pras baixinhas, sempre tem que ser combinado com o salto alto, não tem outro jeito, senão a gente vai ficar com aquele efeito achatado. E quem tá acima do peso e quer apostar num macacão, pode ir sem medo. A única regra aqui é optar por um jeans mais grosso, que com certeza vai te deixar mais bonita, vai te deixar mais elegante. E combinar com um acessório menor, uma mini bolsa, vai muito bem, vai deixar a proposta bem bonita. E aí, vai apostar? Eu espero a resposta de vocês lá no Sobre Moda. Por hoje era isso e até a semana que vem.